Esse amor foi revelado lá na cruz Não é amor de novela, é o amor de Jesus Amor que me constrange e me faz sonhar Amor verdadeiro, outro igual não há Amor que me ensina a vencer Amor que liga forças e me faz crescer Amor que a fia nunca vai me deixar Amor como esse, você não vai encontrar Esse amor foi revelado lá na cruz Não é amor de novela, é o amor de Jesus Amor que me constrange e me faz sonhar Amor verdadeiro, outro igual não há Amor que me ensina a vencer Amor que liga forças e me faz crescer Amor que a fia nunca vai te deixar Amor como esse, você não vai encontrar